Fala pessoal, vejam, Nápoles, na Itália. Para fazer o sinal, você fará com uma mão este movimento com essa configuração de mão, Nápoles. Nápoles. Terceira maior, dependendo dos dados, região metropolitana do país, estendendo-se por uma área de 117 km². Terceira maior, dependendo dos dados, região metropolitana do país, estendendo-se por uma área de 117 km². Se gosta do conteúdo do canal, não esqueça de deixar o seu curtir, o seu comentário e compartilhar com outras pessoas. Até o próximo vídeo!